Olá, princesas e príncipes, tudo bem, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog, show do Merlin, gente, não liga porque tá tremendo toda hora, mas tudo bem, eu tô muito animada, e eu vou levar essa mojila, que amanhã eu tô em curso, e gente, eu vou encontrar minhas amigas, e depois a gente vai pra minha olaria, e vai ser muito legal, eu vou gravar um pouco, não sei se eu vou gravar muito, né, porque eu quero mais curtir o show, que gravar, né, gente, mas eu vou gravar um pouco, claro, mas então é isso, gente, um beijão. E aí E aí E aí O binginho tá aqui E aí agora eu vi Fala aí Mais, mais Pia, chega pra ver Pia, chega pra lá gente Pia, é a minha coitada da Pia Eu já fiz 2 vezes Mentira 2 vezes, que? Só uma E aí agora a gente vai 2 Não, sim Não, agora eu tô 2 É só a Gabi, tá meninas Não, não é não Eu talvez só conhecia a música É só tirar, pronto, acabou Não, tu não tem beijo Não tem o que? Beijo Gente, eu digo agora Não chegamos mais A gente deve entrar, tá gente Meu Deus Brincadeira Eu vou colocar agora a parte Gente, a gente chegou aqui já A gente já tá dentro A Instagram aqui E aí E é isso aí A gente tá gravando o vídeo É No Tiktok Que a gente sabe quem A gente tá postando fotos no grupo Gente, não falando assim Porque não dá pra ouvir direito Mas tudo bem Aí quando começar o show Vou mostrar pra vocês Primeiro vai virar uma balança E depois vai começar o show 260 75 Poppy Kay Boy Kay Boy Kay Boy Kay Boy É muito legal, né? 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 Porque a primeira momento acabou e agora vem a linda, hein? É muito legal, né? 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 E aí E aí E aí É muito legal, né? E aí 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 Se fez o que vale mais de todos, oh rei